Olá, curso de administração da faculdade SMG. Eu sou o professor Alex Caparelli e hoje mais uma aula de gestão mercadológica. Estamos trabalhando no curso de administração nos períodos 1º, 4º, 5º e 6º. Hoje a gente vai dar continuidade na evolução das ferramentas do marketing. Nós começamos a trabalhar essa evolução do mix. E hoje a gente vai falar sobre ponto de distribuição, que é o chamado praça, e também a promoção, que são as ferramentas de promover, o ato de promover. Na aula passada eu tratei com vocês a respeito da ferramenta preço. Eu até me alonguei, foram bastante slides, uma apostila até um pouquinho grande para vocês, mas é com bastante informações, tá certo? E aí eu vou trabalhar hoje as outras duas ferramentas que sobraram, que naquela aula anterior eu trabalhei o produto, o preço, e agora distribuição, o praça e também a promoção. Pra na próxima aula, a gente vai ter aí mais um feriado, né? Então a gente vai, pra próxima aula, trabalhar com outro material também bastante interessante pra vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui que eu já te falo. Vou colocar o óculos aqui porque o tio é cegueta, né? Então não consegue enxergar aqui. Ó, nós temos ainda as estratégias de marketing, que nós vamos trabalhar no dia 22 de novembro, após o feriado do dia 15. Depois o brand equity, né? Pelo menos a parte 1 do brand equity, que vai ser no dia 29 do 11. Aí nós vamos ter as nossas avaliações, as nossas provas. E aí, pra encerrar na aula 13, no dia 6 de dezembro, aí a gente vai trabalhar o neuromarketing. Aí a gente conclui esse material nosso. Talvez eu pegue aí alguma aula de algum outro professor pra gente poder ver mais alguma coisinha aí, né? Porque a gente teve tanto feriado aqui na nossa disciplina que atrapalhou um pouquinho, tá certo? Bom, se você pode estar ouvindo algum barulho, alguma interferência aqui, é que eu gravo aqui da minha casa, né? E nessa gravação aqui de casa, minha esposa tem uma academia de pilates aqui em casa. Então a mulherada faz a maior festa mesmo. É uma bagunça ali, né? E as risadas e coisa e tal. E aí eu faço essa gravação aqui e às vezes tem um pouquinho de interferência, tá? Mas vocês não ligam não. A coisa funciona assim, tá beleza? Vamos ver a nossa capa aqui pra gente iniciar a nossa aula de hoje. Olha só. Ponto de distribuição e promoção, né? Nós vamos ver no ponto de distribuição, que é a praça, a localização da loja, o manuseio da mercadoria, serviços agregados à distribuição no varejo. Claro que a gente não vai ver a ferramenta inteira, porque senão levaríamos aí umas três aulas, né? Mas só pra uma noção mesmo pra vocês. E também, na promoção, a gente vai ver o merchandising, também de forma muito superficial, né? Pra que vocês tenham ideia. Atmosfera de compra, layout da loja, vitrines e a comunicação visual, certo? E aí já iniciando já, já na próxima tela aqui, o 2.0, que é o ponto de distribuição. Outra definição importante do composto de marketing refere-se aos canais de distribuição, isto é, a acessibilidade do consumidor em relação ao produto. Por mais meios ele poderá adquiri-lo e com qual nível de facilidade? Além do que, uma estratégia de distribuição bem definida aumenta a eficácia dos custos de marketing. Segundo Sandy Hussin, 2003, o planejamento da distribuição envolve análise sistemática e a tomada de decisão em relação ao movimento de materiais e de bens finais dos produtos aos consumidores. Essas decisões abrangem a seleção e controle do canal. Assim como os quatro elementos do processo de distribuição física, que é transporte, estocagem, gestão de estoques e também o atendimento ao pedidor. Beleza? Pode olhar aqui. Olha, alguns autores chamam a ferramenta de ponto de distribuição. É o caso do Marcos Cobra, que é um autor brasileiro, talvez uma das maiores autoridades do marketing no Brasil. Claro que eu gosto também de outros autores, gosto muito do Las Casas, né? Temos os irmãos Urdã. Gosto muito desses caras aí, porque esses caras, eles têm obras fantásticas a respeito do marketing, né? E o Marcos Cobra, ele não trata a praça, né? De praça, ele trata de ponto de distribuição. Então, ele usa o P de ponto pra falar sobre a distribuição. Outros autores, como o Cochler, já utilizam mesmo a praça, né? Place, praise, promotion, product. Tudo com P também, mas de forma reduzida ali nessa coisa aí. E aí, o ponto de distribuição, a praça, ele é tudo aquilo que envolve a logística da empresa, seja ela indústria, comércio, né? Serviços, seja lá o que for. Por exemplo, a localização da empresa é feito um estudo pra saber onde você vai colocar, porque não é de qualquer lugar que você monta um negócio. Existem critérios aí pro tipo de varejo que você vai fazer, pro tipo de atacado. E aí, a gente tem também quatro elementos do processo de distribuição. O primeiro é o transporte, depois a armazenagem ou estocagem, se você quiser utilizar esse termo. Fazer a gestão de estoques, e fazer também o atendimento aos pedidos. Isso aqui são os básicos, os quatro elementos do processo da distribuição física, que está embutida ali dentro do ponto de distribuição, dentro da logística e tudo mais, que envolve essa coisa aqui de estoque e localização, tá certo? Vamos seguir aqui, que eu já quero explicar uma outra coisa pra vocês. Dá uma olhadinha na tela aí, ó. Segundo a Las Casas 2002, olha o cara aí que eu falei pra vocês, ó. Segundo a Las Casas 2002, para que um produto chegue do fabricante até o consumidor, ele é normalmente intermediado. Esses intermediários de produtos são chamados os canais de distribuição, tá? Canal de distribuição. Já sigo pra outra tela aqui, essa tela azul. Ao escolher um ponto de distribuição para vendas, o varejista deve considerar as questões dadas a seguir. Quais são elas? Olha, o tipo de ponto. O ponto é próximo do público-alvo? O tipo de ponto é adequado para a loja? O ponto é antigo ou novo? Quais as suas condições de conservação? Qual a área comercial? Olha quanta coisa que envolve o danadinho aqui. Sobre a acessibilidade. Quais os padrões e condições de acesso adjacentes ao ponto? Existem barreiras naturais ou artificiais impedindo o acesso do ponto? O ponto é bem visível na rua? Tá, rua, né? Existe um bom equilíbrio entre o excesso e a escassez do fluxo de tráfego? Existe um bom equilíbrio entre o excesso e a escassez de estacionamento? Existe um bom equilíbrio entre o excesso e a escassez de congestionamento de carros e de pessoas? É fácil entrar e sair da área de estacionamento? Tem isso também. Olha, pode olhar aqui. Estou com o meu cafezinho aqui já. Hoje bem cedinho. Está um dia bem bonito, bem ensolarado. As interferências hoje são poucas. Então, eu mostro para vocês nessa tela que a gente acabou de ver. Quanta coisa aqui que envolve o ponto de distribuição. Se é um varejo, que tipo de ponto que você vai usar, se ele é próximo ao público, se ele está bem localizado, se ele é adequado àquele tipo de loja, se ele está num prédio, num shopping, numa galeria, na rua. Qual é a área comercial desse ponto aí? E também sobre a acessibilidade, né? Onde você vai colocar a sua empresa? É um sex shop? Não está na avenida, meu amigo. Está numa galeria, está numa loja sobre loja, está às vezes numa galeria lá no fundinho. Porque as pessoas têm vergonha apesar de usar, né? Agora, se é uma loja de sapatos, uma loja de roupas, quanto mais fluxo tiver, mais ela será vista. Mas existe barreiras para chegar até lá? Você tem que passar um rio a barco? Você tem que atravessar um pasto com um touro bravo? Então, tem uma porção de coisas aqui que a gente também analisa, né? Para ver se está tudo certo. Por exemplo, uma empresa atacadista que vai armazenar muitos produtos, ela precisa de uma acessibilidade de caminhões. Então, ela tem que estar próxima à rodovia, ela tem que ter local para fazer manobras, uma porção de coisas. Tudo isso é analisado nessa ferramenta praça, nessa ferramenta distribuição, tá bom? Seguindo, então, para as vantagens de localização. Olha lá. Vantagens da localização em um centro. O ponto é adjacente a empresas importantes? As empresas vizinhas complementam a loja ou competem com ela? Até as lojas competidoras, né? Os nossos concorrentes contam isso aqui também. Condições da ocupação. As condições do aluguel ou da venda favorecem o proprietário ou o lojista? Tem que ser o ganha-ganha. Não pode ser ganha-perde. O perde-ganha. E as considerações legais. O ponto atende os requisitos das leis e normas de instalação, como, por exemplo, acesso para deficientes físicos. O ponto atende as normas ambientais. O zoneamento local é compatível com a loja. O projeto arquitetônico da loja cumpre os regulamentos da construção civil. Os cartazes externos da loja são compatíveis com as prescrições do zoneamento, dos regulamentos da construção e da administração dos shoppings, centers. A loja pode obter licenças especiais para vender bebidas alcoólicas, por exemplo, para o ponto? Então, veja, pessoal, que tem um monte de coisa que a gente tem que analisar a respeito do nosso ponto. As vantagens da localização em um centro, por exemplo, o que a gente tem ali de favorável? O que é desfavorável para eu colocar ali? Sobre as condições de ocupação também, o que o proprietário fornece para você? Seu aluguel, no caso, se for este o caso. E também sobre as considerações legais, que são acessibilidade, se você está numa rodovia, você não pode colocar uma placa em qualquer lugar, você tem que ter a liberação do DR, né? Se você está no shopping, você não pode colocar lá tótens, placas, alguma coisa lá indicando a sua loja que vai atrapalhar o fluxo, ou ainda o seu vizinho concorrente. Então, uma porção de coisas que a gente analisa aqui, para de fato saber se aquele local é o local mais adequado para a sua empresa. E com a melhor acessibilidade, né? Inclusive, que é importante também para não ter problemas aí com a sua localização, certo? E vamos para o 2.2, que é o manuseio da mercadoria. Da mercadoria, dá uma olhadinha aí, ó. Manuseio da mercadoria. Desde o recebimento de mercadorias do fornecedor até a entrega aos consumidores, ocorrem várias etapas. São elas. Recebimento de mercadorias e verificação da mercadoria, marcação da mercadoria, armazenamento, distribuição e proteção da mercadoria. Um fluxo ininterrupto deve ser planejado. Por que ele deve ser planejado, pessoal? Olha só. Tudo que eu vá fazer dentro da organização tem que ser planejado. Eu planejo, organizo, direciono e depois eu faço o controle e avaliação. No manuseio da mercadoria é a mesma coisa. Tá certo? Como que eu vou receber? Conheço uma pessoa que faz entrega de mercadorias para o supermercado. Ele me falou uma vez assim, ó. Eu fico louco quando eu vou no mercado, me dão um chá de cadeira. Aí eu chego lá, fico na fila um monte de tempo esperando, tendo outras mercadorias para entregar em outros locais. E aí, dá 11 horas, os caras vão almoçar e só volta uma hora da tarde e você fica lá esperando. É um absurdo. É um absurdo. É falta de planejamento. Porque até para receber esse fluxo aí tem que ser planejado. horários, quem vai manusear, a rapidez que vai manusear tudo isso aí. O supermercado tem que ser muito ágil. Quem vai verificar essa mercadoria? Quem vai fazer a marcação dessa mercadoria? Que vai colocar algum lote em alguma localização. E também o armazenamento, distribuição. E também a proteção, né? Como que ele vai proteger isso aqui? Não pode colocar no chão, por exemplo, que pode molhar. Não pode colocar num local onde vai tampar uma tomada. Então tudo isso aqui tem que ser planejado, tem que ser visto para que não haja nenhum problema. Certo? Vamos lá para o 2.3. Olha. 2.3 Serviços agregados à distribuição no varejo. Las Casas 2002 afirma que a atividade varejista é basicamente de prestação de serviços e pertence ao setor terciário da economia. A imagem de uma loja é formada em grande parte pelo nível de prestação de serviços aos consumidores. Os produtos muitas vezes são os mesmos da concorrência. Há casos em que a única forma possível de diferenciação está na qualidade de serviços prestados. O quadro a seguir relaciona alguns possíveis serviços prestados no setor varejista, tá? Já vou mostrar para vocês esse quadro que vem a seguir aqui para que vocês possam entender, tá? Então, olha, pode olhar aqui. Alguns serviços, eles são terceirizados sim. São serviços de apoio, né? Então eles chamam de serviços agregados à distribuição do varejo. Muitas vezes eu contrato um transporte, um caminhão, para poder fazer a entrega. O chapa, sabe o que é o chapa? O chapa são aquelas pessoas que quando você chega com a mercadoria, você pega lá um ou dois para poder descarregar o seu caminhão. O motorista não vai dirigir, além de tudo ainda vai descarregar caminhão, né? Depois ele não consegue trabalhar mais, vai ter que descansar um pouco mais aí para poder seguir sua viagem, né? Então você contrata essas pessoas aqui, que são serviços agregados ou terceirizados, se você quiser chamar assim, para poder dar apoio. Vamos dar uma olhada naquela figura lá, né? Naquele quadro que eu falei ali, para que vocês possam entender. Olha, dá uma olhadinha aí na tela aí, ó. Ó, essa fonte aí do Las Casas 2002, tá? Tipos de serviços. Então a gente tem aqui, ó, quatro tipos de serviços, pré-compra, pós-compra e serviços auxiliares. O que é pré-compra? Olha, aceitação de pedido por telefone, aceitação de pedidos por mala direta, propaganda, vitrines, merchandising, provadores, horário de compra, shows de moda e desfiles, trocas, tudo isso aí. Tudo aquilo que vai chamar a atenção para trazer o consumidor para a sua loja, né? Aí já o serviço de pós-compra, depois que você vende, são entregas, empacotamento regular, empacotamento para presente, ajustes, devoluções, alterações, alfaiatarias, instalações, gravações e cobranças também, quando não há pagamento. E depois, os serviços auxiliares, né? Desconto de cheques, 0800, estacionamento gratuito, restaurante e lanchonete, concertos e reparos, crediários, sanitários, serviços de berçário, carrinhos para crianças, consultoria, porteiros, manobristas, serviços de transportes gratuito. E também troca de dinheiro, por exemplo, quando você vai no Paraguai, você troca dólar por real e ao contrário também, tá? Então pode ler aqui, ó, esses são os tipos de serviços que o Las Casas nos traz de pré-compra, de pós-compra e também aquele adicional, né? Aquele que vai agregar valor à sua loja, ao seu comércio, né? Ou seja, então, quando a gente olha um monte de coisa desse aqui, você fala, Nossa, mas como é difícil fazer um planejamento de uma loja, né? É difícil. Mas se você passa por um conhecimento, como vocês estão estudando e aprendendo aqui, vocês já vão agregar alguma coisa que é a teoria. E depois, quando vocês forem colocar na prática, aí vocês vão verificar que nem tudo disso aqui vai entrar. Mas que outras coisas que eu não falei aqui poderão entrar nesse planejamento aí. Então são detalhes que vocês vão verificando, analisando, né? Vão percebendo que aí vocês colocam também lá no planejamento da loja de vocês, tá? Então tem que ter bastante cuidado, bastante critério, fazer um planejamento, uma pesquisa muito minuciosa de tudo aquilo que você vai usar pra você não ter problemas, beleza? Vamos ver os princípios básicos relativos aos serviços varejistas. Olha lá na tela, ó. Princípios básicos relativos aos serviços varejistas. O melhor serviço que qualquer varejista pode prestar é o desempenho de suas funções básicas com a máxima eficiência. Isso é uma coisa tão básica que não precisa nem falar, né? A preferência dos consumidores é influenciada mais pelos serviços prestados do que pela mercadoria oferecida para a venda, geralmente encontrada em outros concorrentes. Funcionários eficientes e educados constitui-se na maior oportunidade para os varejistas obterem vantagens em relação à concorrência. E serviços de consumidores devem ser selecionados cuidadosamente, revistas frequentemente e aperfeiçoados Aperfeiçoados constantemente. Olha só. Eu fiz até uma piadinha aqui sobre uma coisa tão simples, não que seja simples no modo de agir, mas no modo de pensar, no modo de analisar. Qualquer varejista pode prestar desempenho em suas funções básicas com a máxima eficiência. Esse é o sentido da coisa. Você trabalhar para que o seu comércio, no caso de comércio, poderia ser indústria e tal, né? Serviços. Tenha um melhor desempenho. Então a organização desse planejamento, ele é fundamental para que você possa ter esse desempenho com a máxima eficiência. Em alguns casos, com a máxima eficiência também. Fazer certas coisas, fazer as coisas certas, pelo fato de que, quanto melhor planejado, melhor controlado, desde que esteja bem organizado também, eu vou ter uma eficiência alta. Tudo aquilo que eu fiz, que eu pensei, eu vou desempenhar. Agora, se eu tiver que ficar tapando o buraco, sendo paliativo em algumas coisas, mas acertadamente, aí eu vou ser eficaz. Porque problemas aparecem, ocorrem, e quando isso ocorre, eu acabo acertando nas decisões aqui para não prejudicar a empresa. Eu acabo sendo eficaz. Mas é muito perigoso. Porque se você tiver preparado, planejado, pensado, já pesquisado, e ocorrer alguma situação, você já sabe o que fazer. O problema é quando ocorre alguma coisa que você não espera. Esse mês, tivemos muitas... Mês passado, né? Outro, tivemos muitas tempestades aqui em Maringá. E tem uma sorveteria próximo à minha casa aqui, em outro bairro, que eu sempre vou lá buscar um sorvetinho. Tem um preço muito bom, muito saboroso também. E a senhora me disse assim, olha, eu fiquei cinco dias sem energias, derreteu todo o meu sorvete. Ficou de cinco mil sorvetes. Eu fiquei até com pena. Ela falou, olha, eu estou pensando seriamente em parar. Em parar. Mas ela não esperava por isso. Por quê? Se ela estivesse esperando que ocorresse uma situação dessa aqui, ela teria um gerador na sua sorveteria. Ah, meu gerador fica caro, professor. Fica caro, mas você não perde seu produto. Acabou a energia. Quanto tempo aguenta? Ah, até uns dois dias o freezer fechado, não vai ter problema. A partir do terceiro dia, aí eu vou ter problema. Aí liga o gerador. Vai gastar aí óleo diesel ou gasolina, dependendo. É um motor assim, de baixo HP. Não vai ter um consumo tão alto, né? Um pouco mais alto o saldo que você pagaria de energia elétrica. Mas pelo menos você esteve preparado para essa situação. Muitos aprendem na prática, quando acontece, no caso dela. Tanto é que uma semana depois acabou a energia de novo lá. E ela ficou mais três dias sem. E aí foi um terror. Aí ela teve que arrumar um geradorzinho lá. Para gerar energia dentro da sua sorveteria. É triste, mas é uma realidade. Tudo pode acontecer. E aí a gente leva muita consideração a lei de Morphe. Se algo pode dar errado, vai dar. Fica esperto. Tá certo? E além de tudo aqui, a gente tem uma porção de outras coisas aqui, né? Preferência dos consumidores, que é influenciada pelos serviços prestados. Pela mercadoria oferecida também, né? O bom atendimento entra nessa situação aqui. As pessoas educadas. Vendedores que não são aqueles caras fora da casinha, que fazem piadinhas. É um horror. É horroroso quando você tem um funcionário que fica com piadinhas, com coisinhas bobas assim. E acaba atrapalhando todo o negócio, né? Então a empresa também tem que ser bem gerida, bem treinada para que não ocorra esse tipo de situação. Beleza? Bom, a primeira parte da nossa aula é essa aqui. Terminamos ela da ponte de distribuição. Foi bastante superficial, mas para que vocês possam ter ideia. Aí essa turma que é do primeiro e quarto, no próximo período, no próximo semestre, a gente vai ver o marketing estratégico. Aí eu vou trazer todo aquele material conceitual, básico, para que vocês possam ter um entendimento correto. correto não, mais aprofundado, né? Correto ele está sendo aqui, das ferramentas do marketing, principalmente da parte conceitual. Beleza? Então agora para a nossa segunda parte, nós vamos ver o mix de marketing na promoção. Que é promoção. Olha a telinha aqui, eu vou mostrar para vocês. Olha ela aí, ó. Três pontos, promoção. Segundo Pinho, 2002, uma das ferramentas mercadológicas mais importantes à disposição dos varejistas é a promoção. Essa danada da promoção tem muita coisa para dizer a respeito dela. Olha essa tela vermelha já seguindo aqui. Promoção. Proporcionar o conhecimento do produto. O teste é a função do quarto elemento do composto mercadológico, que envolve todas as ações de comunicação realizadas para tornar o produto ou serviço conhecido no mercado, influenciando a decisão de compra do cliente. O autor colocou aqui, né, o autor que a gente está se referindo é o Pinho, né, o Pinho 2002, e ele coloca como quarto. Mas não existe uma ordem cronológica disso aí não, tá? A gente costuma colocar o produto primeiro, depois, né, a gente estuda do jeito que quiser. Só uma ordemzinha aqui para poder entender melhor a aplicação delas, né? Depois, assim, a promoção relaciona-se ao planejamento e execução de todas as estratégias, que traga maior visibilidade do produto ou serviço diante do público ou alvo consumidor. As ações de promoção têm o objetivo de informar, persuadir e lembrar o cliente a respeito do produto. Segundo Martins, 2002, são dezenas, centenas, milhares de profissionais envolvidos na área, na árdua tarefa de comunicar alguma coisa a milhões de pessoas. E de conhecê-las bem de perto, quase que uma a uma, né, informando e seduzindo positivamente. É o mais incrível torneio de tiro ao público-alvo do que se pode ter notícia. Mas um tiro diferente, um tiro com T de talento e de informação, R de responsabilidade e O de ousadia. Ih, ah, que bacana, olha pro tio aqui, deu uma viajada aqui nos pensamentos, né? Virou uma obra literária aqui, a literatura brasileira. É, achei bacaníssimo isso que ele colocou aqui. Bom, pessoal, a promoção não é aquela promoção de vendas, que você vai no mercado, compra dois e leva três. Como que pode dizer, a gente pode dizer também, é, comprando isso aqui, você vai levar aquilo outro. Ontem eu fui no supermercado, tava lá, requeijão, né? R$3,99. Se você levar três, você só paga dois, aí vai sair R$2,99 cada um. Coisa mais ou menos assim. Ah, vou levar, é claro, uma promoção boa, requeijão, a molecada aqui adora, comem que nem uns bezerrão, velho, né? Umas bezerronas que eu não tenho casa, que são meninas. Então a gente acaba comprando. Então, isso aí é promoção de vendas. Essa promoção que nós estamos tratando aqui, é a promoção da ferramenta, é o ato de promover. Muitos autores utilizam o P de promoção como comunicação, que é aquela forma inversa da gente mostrar a visão do consumidor e não da empresa. A visão da empresa é promoção. A do consumidor é o quê? Comunicação. Como se comunica, como se leva a informação a esses clientes? Como que ele vai ficar informado a respeito do seu produto, da sua marca, da sua empresa, da sua localização, nós ficamos falando da praça. Como que você vai seduzir o seu cliente, o seu consumidor? Como que ele vai ficar sabendo das suas ações? Quais são ferramentas, canais, as formas que eu vou informar? Vou fazer uma propaganda? Vou fazer publicidade? Merchandising? Vou utilizar de... Que tipo de material publicitário? Posso utilizar tótens, displays, banners, faixas, outdoors, outbuzz. Posso utilizar historinhas em quadrinho? Posso utilizar carro de som? Que eu acho horrível, detestável o sal do carro de som. Posso utilizar... Sei lá? O avião? Posso utilizar um avião com uma faixa pendurada na rabeta do avião lá e informando alguma coisa? Então, isso é o ato de promover, tá certo? É a promoção. Firmeza? Vamos lá pra mais uma telinha aqui, pra gente falar um pouquinho de merchandising. A gente vai ter uma aula só de merchandising. Quarto... Quinto e sexto já tiveram. Primeiro quarto vão ter só uma aula a respeito disso, tá beleza? Olha na tela. Merchandising é qualquer técnica, são um material promocional usado no ponto de venda, no PDV. Preste atenção nisso aqui que eu vou explicar pra vocês, tá? Que proporcione informação e melhor visibilidade a produtos, marcas ou serviços. Com o propósito de motivar e influenciar as decisões de compra dos consumidores. E eu vou frisar novamente que eu quero explicar pra vocês, tá? Merchandising é qualquer técnica, ação ou material promocional usado onde? No PDV, no ponto de venda. Aí eu quero fazer uma explicação pra vocês a respeito dessa informação, pra que vocês possam não utilizar o termo equivocadamente. O termo erradamente, né? Senão fica feio, tá bom? Vamos lá? Eu já vi muitas pessoas utilizarem o termo merchandising de forma equivocada. De forma errada. E uma coisa que eu aprendi com os publicitários, é que algumas coisas doem o ouvido. Por exemplo, quantas vezes vocês já ouviram dizer assim, Ah, vou fazer um merchan. Merchan em francês é mercado. Não é merchandising. Não é o ato de manipular, de operar a mercadoria, que é o significado de merchandising. A gente tem que tomar um cuidado, por quê? O brasileiro é danadinho pra fazer coisas coloquiais. Ele chega lá e ele inventa, vou fazer um merchan. Eu assisto os programas de esportes da Band, o que eu vejo o Neto cometer de erro aqui, sobre promoção, falar de jabá, falar de merchan, que é um absurdo. Mas ele é um palhaço, então é aceitável. O personagem dele faz isso aqui. Agora, nós, estudiosos, profissionais, vocês, acadêmicos, a gente não pode cometer esse erro aqui, de falar um absurdo desse aí, falar uma bobagem dessa aí, a respeito da ferramenta. Merchan em francês não acontece em filme, não acontece no teatro. Merchan em francês não acontece quando uma pessoa vem e fala a respeito do produto, ou da marca, ou vou fazer um merchan da sua empresa aqui, tá? Ah, vai lá na empresa do professor Caparé. Não é merchandising isso. Não use o termo equivocadamente, que é feio. Se estiver contratando um profissional, o profissional estiver trabalhando, ele mandar uma dessa na lata aí, eu já refuto ele na hora. O merchandising é o ato de operar mercadoria só no ponto de venda. O que é ponto de venda? O que é PDV? Loja. Merchandising não existe, merchandising fora da loja. Ah, mas eu assisti o Big Brother, professor, e lá aparece o merchandising. Fiat, Gillette, vários outros produtos. Eles utilizam da forma errada. Neologismo. As pessoas entendem por aquilo. Cientificamente está errado, não é assim. Merchandise só acontece dentro do PDV. Aquilo que acontece lá no Big Brother, que vocês veem, aquilo é chamado ação promocional. Ou ele pode ser chamado de tie-in. Quando o filme é patrocinado por uma determinada marca, por exemplo, o Náufrago, que passou lá a FedEx o filme inteiro, não é um merchandising. É um tie-in. E alguns gostam de chamar o tie-in de merchandising editorial. Aí também é aceito. Agora, tudo o que você fizer dentro da loja para chamar atenção, para promover, para comunicar, banners, layout, vitrines, arrumação, araras, parede, luminosos, isso é merchandising. Mas obrigatoriamente ele tem que estar dentro do PDV. Certo? Então não cometa bobagem. Igual tem uns que falam a logomarca. Fala com a boca cheia, assim. Parece doutor em promoção. Fala, a logomarca da empresa. Logomarca é neologismo também. Ah, mas tem no dicionário. Tem porque é neologismo. Porque as pessoas entendem. Mas se você colocar num projeto aí, o cara reprova seu projeto já na cara. Se eu sou um publicitário, se eu sou uma pessoa responsável por um projeto e você me coloca a logomarca lá, eu te reprovo. Nem vem, porque você não sabe o que está falando. É logotipo ou símbolo. É o símbolo da empresa ou o logotipo da empresa. Logotipo quando tem logo, quando tem letras, ou tem alguma coisa escrita lá. E símbolo é quando você tem alguma coisa, né? O positivo, por exemplo, é assim. Só tem uma mãozinha lá. É símbolo. Tá? Alguns usam até brasão. Cuidado com o termo, tá? Não cometa essa bobagem. Vamos lá para mais uma 3.2. A atmosfera de compra. Olha. A atmosfera de compra. Compra refere-se ao design de um ambiente por meio de comunicações visuais. Iluminação, cores, música, aromas para estimular as respostas emocionais e de percepção dos clientes, que ao final poderão afetar seu comportamento de compra. As características da loja, disposição de produtos, número e altura de balcões e gôndolas, o chão, as paredes, o teto, o ar-condicionado e até o próprio público que transita no ambiente. Todos contribuem para quê? Ao andar pela loja, o consumidor sinta-se tentado a comprar. Eita, mas eu falo muito bem dos quindim que eu vejo nas padarias aí, né? E aí, pode olhar aqui. E aí, você passa lá, ele olha para você e pisca. Aquele quindim amarelo, aquele doce de ovo, assim, é uma delícia. Nem todo mundo gosta, né? O tio adora. Ele olha assim e pisca para mim. Toda vez que eu vou na padaria, eu compro um. E venho comendo o danado do quindim. Então, a atmosfera de compra, tudo influencia. Você está numa loja, você está no mercado, uma música agradável, você passa mais tempo. Se a música é xarope, você quer sair logo dali. Aquele cheirinho de pão, o grupo Pão de Açúcar do supermercado, eles usam spray de pão. É, spray de pão. Parece que o tempo todo está saindo pão quente lá na loja, aquele cheirinho enlouquece, estimula você a comprar comida. Tudo isso é estratégia aí, ó. Estratégia de neuromarketing, tá vendo? Chamado Atmosfera de Compra. Vamos para mais um aqui, essa telona amarela bonita. Olha aí. Ó, nessa tela aqui, eu vou falar para vocês dos itens necessários para criar uma atmosfera de compra. Veja bem, veja só. Faixadas luminosas, vitrines e arquitetura. Ora, veja que estamos falando aqui de prédio, né? Da loja física. Música ambiente, som. Cuidado com o carro de som, gente. Cuidado com o som na frente da loja. Caixa de som atrapalhando o ouvido das pessoas, hein? Perfume ou aromas característicos. Acabei de falar do spray de pão. Iluminação em cores, decoração ambiente de cada sessão, pilhas de promoções e ofertas, cartazes e sinalizações, exposição de mercadorias em balcões ou vitrines, espaços apropriados para andar sem esbarrar uns nos outros, ar-condicionado, plantas, etc. Aspectos uniformes dos funcionários, variedade de produtos, estacionamento, banheiros, fraldares, área de descanso, atendimento com qualidade. E também um bom humor, né, gente? O bom humor faz parte da vida. Olha só, como que eu posso promover a minha loja? Veja que eu estou falando de promoção aqui, não estou falando de promoção de vendas, nem de propaganda agora, né? Mas estou falando de promoção. O que eu posso promover? Tendo uma atmosfera de compra boa, ideal, funcionários bem vestidos conforme a necessidade da organização, fachadas, vitrines, luzes, luminárias, luminosos, placas, banners, bem colocado, bem planejado. Por isso que a gente, na consultoria Planeta Marte, nós temos uma profissional que ela só trabalha com merchandising, né, e arrumação, layout, exposição, esse tipo de coisa. Porque é bem programado, é bem planejado, né, bem pensado, para que não haja erros, né, não haja equívocos aí. E aí tem uma porção de outras coisas, imagina, você vai numa loja, né, abarrotada de gente, você trombando, tem essas lojas de povão. Então, é muito engraçado que você vai lá, aquelas tias, elas tomam conta das gôndolas, né, e aí elas metem a bunda na gente e, né, bate o ombro, não deixa a gente chegar perto. Cara, é uma loucura, é igual promoção em supermercado, né, coloca cerveja um real lá para você vir da briga. Então, tudo isso aqui a gente leva em consideração, né, se o ambiente é agradável, se é gostoso, você está ali dentro, né. Você tem banheiro limpo, ai, você está na estrada e para, ai, vontade de ir no banheiro, chega num posto, que negócio horroroso, fedido, feio. Aí você não volta mais. Sabe qual é a estratégia que os postos de gasolina e as lanchonetes estão usando agora? Quando você vai chegando assim, ó, a um quilômetro, banheiros limpos. Pronto, você já não, você já começa a olhar assim e falar, ó, eu acho que, hum, comida vai ficar em segundo plano aqui, né. Tem banheiro limpo, vou lá, né, e aí você vai porque te chamou a atenção, né. Banheiros limpos te chamam a atenção demais e ninguém gosta de chegar lá, tem um negócio bem horroroso e fedido, né. Vamos dar uma olhadinha nas próximas telas agora, que eu vou falar do layout, que é uma coisa importante, né, na arrumação de uma loja. Olha lá, olha que tela bonita aqui, ó, essa é uma figura chamada layout. Olha, se você observar essa figura aqui, dessa padaria, essa lanchonete, né, pode ser até o fundo de um supermercado, você vai perceber que as coisas estão distribuídas de forma estratégica, né. Poderia até dizer ali que aquela parte ali à esquerda, escrita bem-vindo, é a parte de recepção. Aí eu tenho uma conveniência ali, tem um sorvetinho. Depois, um pouco mais pra dentro, você tem bebidas num local. Lá na frente dele, você tem um balcãozinho, você tem um local pra você sentar, pra você comer, pra você beber alguma coisa. A lanchonete tá ali no fundo. Ali você tem lanches, cafés, salgados, pães, uma porção de outras coisas que você vai poder consumir, né, dentro dessa loja de serviços aí. Tá certo? Então, o layout não é layout não, tá, gente? Eu escuto gente apresentando trabalho e falando layout. Aí eu fico doido, porque é feio, né? É errado. O negócio é chamado layout, tá? Que é a arrumação da loja. É a combinação da loja aqui, né, na sua arrumação, tá? E aqui na próxima tela, essa tela azul, né, tem até uma loja de departamentos do lado direito. Aí, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, no lado direito, ó. Tá vendo? É, tudo bem arrumadinho ali, né? Tudo bonitinho. Pois é, é o que a gente fala do arranjo físico interior das mercadorias. Olha só, layout é o arranjo interior das mercadorias das lojas, dos móveis e dos equipamentos para maximizar a conveniência do cliente a um custo mais reduzido para o varejista. Devido ao forte apelo às compras, o espaço deve ser distribuído da forma mais eficaz possível. Considera-se para isso uma série de variáveis. São elas, espaço disponível no estabelecimento, tipo de mercadoria comercializada, o nível de serviços prestados pela loja, o próprio objetivo da segmentação e também o público-alvo, né? Eu vou até falar um pouquinho depois no próximo slide. E eu quero chamar a atenção aqui, que eu vou contar uma historinha para vocês, olha só. Essa figura do lado aqui, ela está muito bonita, muito bem distribuída, né? Eu procurei ela na internet, estrategicamente para colocar aqui, porque eu queria explicar exatamente isso para vocês. Nós fomos fazer uma visita a um cliente, que a gente acabou depois desenvolvendo um projeto para eles, para que fizesse a mudança. E ele tinha uma loja de material de construção pequena numa cidade aqui na região da Conca. E aí ele disse, ó, professor, vai dar uma olhadinha lá na nossa loja, nós estamos pensando em mudar e tal, vamos aumentar. E aí eu fui fazer uma visita lá para fazer a verificação. Bom, eu não vou contar a historinha da administração, de como estava a parte financeira, a parte do marketing. Eu vou contar a historinha do layout. Quando eu cheguei na loja, era uma loja assim de quatro portas, bastante comprida. Do lado esquerdo tinha um balcão comprido também, que as pessoas ficavam ali. O problema é que as prateleiras eram muito altas e elas chegavam ao teto. Então, para você percorrer cada corredor daquele, você tinha que sair e andar para verificar onde tinha o material. Normalmente as pessoas chegavam lá e pediam, olha, eu quero um bico de luz. Aí o cara ia, o vendedor ia lá com ela naquele corredor, mostrava quais tinham, a pessoa escolhia levar para o balcão. Bom, como eu estava indo lá, fazia essa vistoria, vamos dizer assim, eu entrei lá em um daqueles corredores, peguei alguns materiais, levei para o meu carro e ninguém viu. Mas de propósito, eu tinha falado lá para o filho do dono, que era meu aluno, e levei para o carro. Aí voltei para a loja e aí entrei, aí demorou um pouquinho, alguém foi me atender, aí eu chamei o filho do dono e o dono, né, falei, ó, vem cá que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Levei eles no meu carro, abri a porta traseira e mostrei as mercadorias, e eles ficaram olhando sem entender, né, tipo, tá, e daí? Tá, e daí que essa mercadoria aqui eu tirei dentro da sua loja, você viu? Você tá brincando, você não tem câmeras, você não tem visibilidade e vocês devem estar sendo roubados e não sabem. Aí o cara ficou assustado, falou, não é possível, não é possível, pode olhar, se não é, mercadoria é sua. Aí pegamos a mercadoria, levamos de volta lá, né, e o cara falou, puxa vida, né, que coisa. Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer, poderia. Aí nós fomos verificar o prédio que estava sendo construído, um prédio muito maior, muito mais bonito, um mito, num ponto mais movimentado, e lá nesse prédio, a sugestão que eu dei para eles é o seguinte, olha, não se usa mais essas prateleiras aqui sem visão. São todas prateleiras que estão abaixo, né, da linha aqui do peito, da linha do pescoço, né, da cabeça. Onde você esteja, qualquer lugar que você esteja, você vê a loja inteira. Isso te dá mais segurança e também dá segurança ao cliente. Por quê? Porque vocês vão ter plaquinhas luminosas, alguma coisa, indicando que aquilo lá é elétrica, hidráulica, acabamentos, tudo ali vai estar distribuído e muito bem comunicado, é fazer a comunicação. E ele vai fazer com que você percorra a loja, igual um supermercado. Entrou, você não vai se limitar ali, você vai percorrer a loja, você vai ver muita coisa, e muitas vezes você vai ver um produto que você não lembrava que precisava, e na hora você vai acabar comprando, consumindo. Certo? Então, essa ideia foi fantástica. Quer dizer, não é ideia minha. Eu estudei para saber que aquilo lá era a melhor forma de apresentar um layout numa loja de material de construção. E o cara seguiu e está lindona a loja dele funcionando, que é uma maravilha, tá? Então, cuidado aí, tem que ter muita estratégia aí para fazer a coisa bonita. Seguindo aqui para essa tela roxa, olha. Quando a loja trabalha com vários produtos, recomenda-se que no espaço térreo exista uma atmosfera de cada produto. E também a indicação do andar ou departamento no qual será encontrado. Com esse procedimento, induce o cliente a outros andares ou setores menos movimentados. O objetivo do layout é melhorar o serviço do consumidor, aumentar a produtividade da loja, economizar espaço e reduzir os custos promocionais. A paraíso toma tendência de layouts flexíveis com divisórias que podem ser facilmente movimentadas. E aí, ó, chamo atenção para duas coisinhas aqui. Cuidado com a armadilha, tá? Ah, eu tenho uma loja que tem três pisos. Vou jogar o material que... Igual o shopping, né? Quando você vai aqui no Aspen, no antigo Aspen aqui, no Maringá Park, para você chegar lá, a loja lá em cima, se você não pegar o elevador, você tem que subir um piso, dar uma volta inteira para pegar a escada, subir o outro, dar uma volta inteira para pegar a escada do outro lado. Eu detesto isso! Tem logística que fala, eu vou fazer isso aqui porque eu faço o cliente percorrer tudo. Cara, pode ser uma armadilha, pode ser bom porque aquele material que fica mais encalhado, ele ficando embaixo, todo mundo vai passar na frente dele, pode lembrar ele disso. Agora, se for um cliente chato, chato igual eu, assim, não gosta de ficar percorrendo, de perder tempo, aí ele desiste e vai comprar outro lugar. Aí, eu não chego lá, eu tenho que... Poxa, eu não vou no cinema lá no Maringá Park por causa disso. Não vou. Maringá Park, ou cidade, sei lá o nome. Ah, um antiguaspe. Porque se chegar lá, cara, você tem que andar tudo para você chegar lá no cinema. Então, eu acabo desistindo. Então, isso pode ser uma armadilha, tá, pessoal? Pode ser uma armadilha. Tem que tomar muito cuidado com isso aí. E a outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Quando eu estudei lá na Argentina, a gente ia em alguns mercados à noite, né? Saía da hora, eu ia comprar um vinho, comprar alguma coisa. Sabe o que eles faziam? Eu tenho algumas lojas lá, essas redes grandes aí. Então, durante o dia, eles têm uma loja grande, um pouco maior. Quando é à noite, eles passam umas divisórias e pegam aquele negócio que faz movimentação, tem rodinha, aquelas prateleiras, e reduz a loja a um quarto do tamanho. Com menos funcionários para atender e atende a noite inteira, né? Então, eles fazem aquela movimentação lá com divisórias, com prateleiras, né? Por exemplo, carnes. Carnes vai para uma geladeirinha, em badejinha, se quiser. Não vai ter açougueira para cortar para você, né? Que em espanhol é carnicero. Tá bom? Então, isso aí é interessante também quando você pode fazer essa manipulação, né? Uma loja grande se torna pequena à noite, com menos funcionários, com menos custos operacionais. Beleza? Vamos lá para as vitrines aqui. Vamos mostrar umas aqui para vocês, olha. 3.4, vitrines. Alguns autores chamam de vitrinas. Está correto também, tá? Vitrines ou vitrinas. O objetivo da vitrine é induzir o cliente a entrar na loja. O tempo disponível para isso é muito curto. Pois, frequentemente, ocorre quando os pedestres passam pela frente da loja. Algumas considerações são importantes para induzi-los. Olha que foto bonita. Olha que vitrine bem feita, bem arrumada. Isso aí é uma vitrine planejada. Olha os manequins. Que bacaníssimo, né? É uma loja aí de um shopping, provavelmente, bem bonita, bem arrumada, tá? Pode olhar aqui, ó. Aqui na SMG mesmo, no curso de publicidade, eu estava dando aula de varejo para o curso de propaganda e publicidade. Levei os alunos aqui no nosso shopping Catuai. Passamos da frente de uma das lojas grandes aí, que ela tem o nome de um estado. Não vou falar aqui para não colocar em evidência. E nessa loja tinha uma parte da vitrine, né? Na parte do lado direito ali, que estava muito feia, muito mal arrumada, cara. Eu não sei se eles estavam fazendo, se eles estavam modificando, mas ela estava feia. E aquilo não chamava atenção. E pelo contrário, chamou atenção pela negatividade. Pelo jeito feio que estava, né? E aí os alunos botaram no relatório, ela falou, ó, vitrine muito mal elaborada, muito feia. Sem critério. Então, isso acaba, né? Agora, uma vitrine igual a essa que eu mostrei aí para vocês, é uma vitrine que chama atenção. A pessoa passa, vê aquela roupa, vê aquela vitrine bonita, ela chama atenção. E ele para para ver. Agora, eu presenciei uma outra situação em um outro local, né? Em uma outra cidade, inclusive. Eu estava numa galeria e a gente foi comprar umas coisas, umas camisas de rock lá nessa galeria. E nós passamos na frente de uma loja, tinha uma TV. Eles usam umas TVs grandes agora para fazer... Põe uma gravação, né? E aí fica passando. E eu acho que o cara não prestou atenção, se ele estava assistindo à noite e deixou no canal pornô. E aí, juntou uma galera na frente da loja, começou a dar risada e foi um bafafalascado. Até o cara perceber, já tinha umas 30 pessoas ali dando risada. Então, isso fica muito feio, suja muita imagem da empresa. Muito cuidado com esse tipo de bola fora aí, tá? Vamos lá, vamos seguindo aqui, porque a gente está quase encerrando a nossa aula. Olha lá. Ó, há dois tipos básicos de vitrines explicitadas a seguir. As promocionais e as institucionais. As vitrines promocionais são aquelas que se propõem a vender um enfoque básico em alguma mercadoria especial, na condição de preço ou em um outro atrativo aos consumidores. Já as vitrines institucionais, enfoca alguma situação do meio ambiente ou evento especial. A finalidade é criar ou dar apoio. Formando uma imagem favorável para o cliente e, com isso, vendendo indiretamente. É, ele chama a atenção. Geralmente, as vitrines institucionais não promovem a mercadoria da loja e não são comerciais em sua natureza. Olha nesse detalhe aqui, tá? Não promovem a mercadoria da loja e não são comerciais em sua natureza. Elas são institucionais, os promocionais sim é que promovem. As vitrines podem ser classificadas quanto à montagem, como cheias ou espaçadas. Aquela que a gente viu é espaçada. No caso das vitrines cheias, várias mercadorias são colocadas em exposição. A troca dessas vitrines é menos frequente, uma vez que requer muito trabalho para a sua substituição. Olha aqui, vitrines cheias e vitrines espaçosas. Espaçosas são aquelas que a gente viu lá, aquela bonitinha, toda arrumadinha. Às vezes a pessoa fala, não, eu quero aquela que está no manequim. Ele vai lá e tira e põe outra. Sem problema nenhum. E tem aquelas muito bem elaboradas, às vezes nem tão bem elaboradas, porque ela pode ficar também poluída demais. Mas essas lojão do povão aí, essas lojas de grande movimento popular, eles acabam colocando bastante coisa, mostrando várias mercadorias ali e manipular ela não é tão fácil. Então eles não ficam mexendo todos os dias. Algumas outras lojas, eles trocam todos os dias as roupas que estão lá em vista, que estão em amostra, para poder dar uma dinâmica maior. Principalmente quando é shopping, porque além dos clientes, tem muitos funcionários de outras empresas, de outras lojas, que acabam passando lá. e uma hora ou outra chama a atenção deles aí, eles acabam consumindo também o seu produto. Que é uma coisa normal dentro do shopping, né? Um comprar do outro. Às vezes o patrão fica bravo porque não comprou dele mesmo, né? Mesmo com desconto, acaba comprando de outro. Quem manda ele não vender? Coisa bonita. Ou pelo menos da preferência daquele consumidor. Certo? Vamos lá para mais uma, essa verdona aí, olha. Por outro lado, vitrines espaçadas têm uma concentração principal no produto que está sendo promovido e dão margem para uma estética melhor. Por serem mais espaçadas, dão margem à criatividade e às formas mais artísticas adicionadas à mercadoria e à exposição. A troca dessas vitrines pode ocorrer com maior frequência, tá? Com recomendação final, deve-se usar algumas estratégias para despertar o interesse do consumidor e entrar na loja. As principais são as listadas a seguir, que eu vou falar de cada uma delas aí. Por isso que o autor corroborou com aquilo que eu falei, né? Você tem mais facilidade em manipulação dessas mercadorias. Então vamos lá, reconhecimento. Familiariza e chama a atenção. Repetir anúncios de revistas, jornais em cartazes é uma forma de criar essa familiaridade, reconhecimento. Às vezes uma marca muito conhecida, você vai lá e fala Olha, eu tô aqui, né? Então é uma forma de reconhecimento. História. Contar uma história que atrai a atenção pela curiosidade que desperta falar sobre a história de um produto, sobre a loja, etc. Existe aí uma técnica em marketing que é utilizada para esse tipo de história. Atualização. Temas atuais e recentes permitem melhor trabalho de captação de atenção. Eventos correntes são positivos, atualizar a loja, atualizar mercadorias, treinamentos, uma porção de coisas a gente pode incluir aí no que a gente chama de atualização. E a estética, a beleza e a harmonia das formas chama a atenção. Uma vitrine bem bonita, bem elaborada, chama tanta atenção, né? Fica tão bonito, pode olhar aqui rapidão, né? Bem elaborada. Então utiliza essas quatro coisas aqui que o autor trouxe, que dá como exemplo aqui, né? O reconhecimento, história, atualização e também a estética da loja que é bacaníssimo. Traz boas visibilidades, né? E mostra também o quanto você é organizado. Algumas lojas a gente passa na frente e fala Poxa, que bacana, que legal que é isso aí. Depois que eu me tornei profissional da área de marketing, eu passei a ter uma visão um pouco mais ampla, mais diferenciada a respeito disso. Então quando eu entro no mercado, eu reparo tudo. Eu vejo tudo, quanto é coisa da arrumação, do merchandising, de tudo ali. Porque de fato chama muita atenção, inclusive as lojas, shopping, luminosos, na rua. A gente acaba tendo uma observação um pouco maior a respeito disso tudo aqui, tá? E pra encerrar o nosso material, vou falar da comunicação visual aqui pra gente poder concluir nosso material dessa aula de hoje. Dá uma olhadinha aí na tela. Coloquei essa tela azul bonitona aí, chamada comunicação visual, né? É uma figura de comunicação visual. Merchandising, vitrinhos, tem tudo que é comunicação visual. Banners, tudo que chama e tudo que vai chamar a atenção pelos olhos, pela visão. Então, de acordo com o Pinho 2002, a comunicação visual de uma loja inclui letreiros indicativos, placas decorativas, banners com foto de produtos, pôsteres com fotos de pessoas, perfil dos consumidores, é claro. Efeitos teatrais fixos, que é a decoração de fundo, a fotografia que a gente chama. Decorações sazonais, como balões, coelhos de páscoa, papai noel, namorados, etc. Com o propósito principal de uma sinalização é chamar a atenção e informar, ele deve ser fácil e rápida de compreender, ter poucas palavras, letras simples, tipo areal, né? Ou grandes, com negritos, do contrário, não serão litas. Já estou fazendo uma coisinha minúscula lá, entre linhas, que não dá resultado, tá? Vou fazer bem feitinho, que chame a atenção, né? Que dê pra ler até os ceguetas. O layout da sinalização deve ser feito por profissionais, pois esses entendem detalhes que pintores de placas nem sempre entendem. Exemplo, placas verticais com água escrito de baixo para cima, tem 67,2% de boa visão. Enquanto algo escrito de cima para baixo, só tem 32,8%. Essa é a informação que traz o autor Pinho 2002, pra que a gente entenda um pouquinho os critérios, né? Rapidamente, olha aqui, ó. Existem alguns critérios que são importantes a gente entender. Aquela historinha assim, vou lá na gráfica mandar fazer um cartão, mandar fazer um banner. O moleque que trabalha lá no Corodral, ele não entende nada. Claro que alguns entendem, né? Mas a maioria deles não entende de critérios mercadológicos. E aí eles fazem o que eles acham bonito. Muitas vezes poluem, muitas vezes colocam muitas informações poluentes, exageradas, com cores nada a ver, com figuras nada a ver. E muitas vezes ainda pega a figura da internet que tem direitos autorais. Então é complicado isso aí. Sempre procure um profissional de marketing, de publicidade, pra que faça um trabalho bem feito, bem bonito, e você não tenha problemas depois, né? Com qualquer uma coisa nesse sentido aí, tá? Então vamos encerrar agora aqui com a praça aqui. Só pra eu trazer uma informação aqui. Com a praça, com a distribuição e também com a promoção aqui, que é a atividade de vocês, pra encerrar. Dá uma olhadinha na tela aí, ó. Ó, esse aqui é a atividade de vocês então, tá? A atividade da semana. Eu vou ter duas coisas aqui. Eu coloquei praça ali, ponto de distribuição, mas além daquilo ali, a gente vai ter a promoção na parte de baixo, tá? Então tem uma indicação ali do ponto de distribuição e também da promoção, que eu quero que vocês façam essas quatro coisinhas ali, ó. Sobre a aula de hoje, faça um relatório abordando as seguintes questões. O que é promoção, o que é praça, localização da loja e o layout da loja, tá? Aí você coloca a palavra-chave e não esqueça da palavra-chave, que também vale um pontinho pra vocês. Pode olhar pro tipo aqui, né? Então a gente vai, nós vamos encerrando essa aula aqui, né? Já tô passando o referencial bibliográfico aí pra vocês. Olha aí a referência bibliográfica, né? Tem a base básica, complementares e também as suplementares. Vocês podem ver isso aí na postila de vocês. Aí eu vou encerrando essa nossa aula lindona. Pode olhar pro tipo aqui, né? Que nós falamos a respeito do ponto de distribuição, ou da praça e também da promoção, claro, de modo superficial, pra que vocês possam entender um pouquinho. Quando forem trabalhar com isso, não vai ter jeito, vai ter que estudar, vai ter que buscar em livros, vai ter que perguntar pro prof, ou contratar o Planeta Marte pra fazer isso, tá? Firmeza, beleza? Pessoal, qualquer dúvida aí, manda um e-mail pro tio aqui, ou manda lá no grupo de WhatsApp, fale conosco, né? E aí a gente responde rapidamente. Esse material tá onde? Tá no meu canal Alex Caparelli, né? Na minha página do YouTube. Eu coloco o link lá na aula de vocês, lá na atividade. Vocês clicam lá, vai na página. Dá uma curtidinha, né? Pra eu poder saber que vocês estiveram ali. Vocês não estão fazendo muito isso. Se você abrir direto lá, na página lá, ele vai abrir só a tela. E vocês não vão conseguir fazer isso. Não vai dar visualização, porque eu saio que vocês estiveram lá, tá? Beleza? Bom, além disso aqui, eu tenho o meu canal profissional, que é o chamado Planeta Marketing Oficial. É o meu canal do YouTube profissional. Lá eu tenho um programa chamado Aprendendo Fácil, que é o programa angolossado de administração, marketing. E às vezes tem alguma coisa de contabilidade, às vezes tem uma coisa de economia também, que vai auxiliar vocês. Alguns termos técnicos bem bacanas lá, tá bom? Todo o material dessas aulas do Alex Caparelli e também da Planeta Marketing tá no meu site, que é o www.planetamarketing.com.br Lá vocês vão encontrar todo esse material, todos os vídeos, todas as aulas, todos os episódios. Vocês podem fazer uma busca lá que vocês vão encontrar. Beleza? É o site da nossa consultoria Planeta Marketing. Beleza? Então vamos encerrando essa aula. Eu sou o professor Alex Caparelli. Eu sou o professor do curso de administração da Faculdade Santa Maria da Glória, a Faculdade SMG de Maringá. Eu estou no curso de administração nos períodos 1º, 4º, 5º e 6º, com a disciplina de gestão mercadológica. Beleza? Um grande abraço pra vocês e até a nossa próxima aula. Legenda Adriana Zanotto